Skins iradas pro seu console e agora até capas anti poeira pra deixar seu console limpinho é na Pop Art Skins, link na descrição. E aí galera do canal do Estão do Game, sejam bem-vindos a mais um vídeo e seguinte, mano, só quero mostrar aqui pra vocês minha coleção atualizada de jogos de Playstation 4 e agora Playstation 5, né? Porque desde a última vez que eu fiz um vídeo da minha coleção, que foi dois anos atrás ou mais, não lembro exatamente agora, nem sequer tinha Playstation 5 ainda, né? Então pensa, se faz mais de dois anos, imagina o quanto de jogo que não entrou pra essa coletânea e fora os jogos de Playstation 5 também, em mídia física no caso eu tô falando, né? E amanhã eu vou trazer também uma atualização dos meus jogos de Xbox em geral, né? Porque Xbox agora roda tudo, tá ligado? Então eu vou mostrar os novos jogos de Xbox One, Series, 360 que eu adquiri em coleção e tudo mais. Então já convido vocês inclusive a ver o vídeo que eu fiz do meu setup novo aqui na minha casa nova, né? Eu até mostrei pra vocês como esses jogos são guardados aqui junto com os consoles e tal. E agora, bora ver então meus novos jogos de Play 4 e 5, começando pelos de Play 5. Deixa eu ao contrário aqui mesmo, pra vocês não verem, eu não tô mais spoiler, né? Então o cara entra no vídeo, vê tudo e vai embora. Beleza? E aproveita então e se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like e bora então falar dos meus joguinhos em ordem aleatória aqui, tá? A única ordem que vai fazer meio sentido é das coleção mesmo assim, de série, de uma saga e tal. O resto aqui tá em ordem aleatória zona. Então, por exemplo, começando com um jogo que eu nem sequer joguei, que é o Deathloop, isso mesmo. Eu recebi o jogo de presente da Playstation, né, que já que ele é inicialmente exclusivo de Playstation 5, eu sei que o jogo foi muito elogiado em 2021. Só que eu ainda não consegui jogá-lo, quero ver se eu ainda jogo ele, me divirto com ele, vejo coleia do jogo. Mas eu tenho um carinho em ter ele, porque o nosso querido Lucas Almeida, do canal Dublando Coisas, que é dublador profissional, faz o Eren do Attack on Titan, por exemplo. Ele dá voz a um dos vilãos, um dos vilãos é foda, um dos vilões do jogo. E justamente por ter meu amigo, que eu vi a carreira dele nascer, né, nesse meio de dublagem, ter ele presente em um dos meus jogos da minha coleção. Eu fico muito feliz, muito lisonjeado, então é por isso que eu tenho tanto carinho no jogo sem nem ter jogado ele ainda, tá certo? Então, Deathloop aqui no Playstation 5. E aí nós temos Returnal, que é um jogo muito maneiro do Playstation 5 também. É um jogo que eu já joguei até que bastante dele, quero jogar mais. E que, cara, se você é um cara que quer usufruir do que o Playstation 5 tem de novidade, por exemplo, o controle do Playstation 5, né, o DualSense e o áudio 3D e tudo mais. Esse jogo aqui é uma perfeita demonstração disso, é um dos que tem os melhores efeitos de áudio e do controle do Playstation 5. É insano, jogue ele no seu Playstation 5. Outro aqui, que é Demon's Souls do Playstation 5. Eles sabem que eu não sou muito chegado na série Souls, mas eu tenho eles aqui pra um dia eu dar a chance e conseguir zerar eles de uma vez. Mas o Demon's Souls é um perfeito exemplo de gráficos do Playstation 5 e tá insano isso aqui, jogar esse jogo numa TV 4K. Outro jogo aqui é o Sackboy, uma grande aventura. Os exclusivos iniciais de lançamento do Playstation 5 eu tenho tudo aqui, né. Então o Sackboy, que é o novo joguinho do Sackboy, do LittleBigPlanet, né, que dá pra jogar de dois e tudo mais, super bonitinho de aventurinha. E aí temos, né, um dos meus favoritos aqui de Playstation 5, que é o Ratchet & Clank Rift Apart. Pra mim, o primeiro jogo que mostrou o que o Playstation 5 veio pra valer mesmo, né. Que é sensacional, a gameplay dele, os gráficos então de outro planeta. Esse é o primeiro grande jogo de Playstation 5 mesmo, ao meu ver. Então temos aqui e... Opa, tem mais? Pensei que era o último, mas não, tem mais jogo ainda. Spider-Man Miles Morales, né, a versão definitiva dele. Eu usei ele no Playstation 4, porque eu tinha recebido ele antes do jogo sequer sair. Mas aí depois a Playstation mandou ele de Playstation 5. Ainda quero rezerar ele na versão de Playstation 5, que é bonitona, né. Tem modo com retracing e tal. Versão definitiva desse jogo incrível do Miranha. E inclusive, né, a versão que eu tenho com o remaster digitalmente do de Play 4, né, o de 2018. Ainda quero rezerar os dois no Play 5. E aí nós temos o Death Stranding Director's Cut, que é a versão reformulada do Death Stranding do Playstation 5. Não só graficamente, mas até alguns conceitos de gameplay e tudo mais. Que eu só instalei pra dar uma olhada no gráfico, né. Eu zerei o Death Stranding de 2019, o original de Play 4. Umas 50 horas do jogo, joguei acho que tudo que eu tinha que jogar. Eu acho que isso aqui é mais pra novos jogadores. Mas como eu gosto muito do jogo, ele tem um valor muito sentimental pra mim. Tá aqui também com toda certeza. O dia que eu tiver vontade de revisitar esse game, com certeza eu vou jogar essa nova versão. E aí nós temos Ghost of Tsushima. A versão do diretor também, né. O Playstation saiu lançando tudo o Director's Cut, depois do Snyder Cut, que teve toda a justiça, né. Então, o Death Stranding é o Director's Cut, o Ghost of Tsushima também. Mas só que a versão do jogo é ainda mais bonita. E com as expansões da Ilha Iki e tudo mais. Eu sou louco pelo Ghost of Tsushima. Paguei um pau pra ele. E acabei zerando ele antes de sair essa versão no Play 5, né. Eu joguei com ele só com a versão minimamente melhorada do Play 4. E aí saiu essa versão melhorada mais ainda aqui. Quando eu for rejogar o Ghost of Tsushima um dia, com certeza eu vou jogar nela. Porque esse jogo é espetacular. Pra mim é um dos melhores do Playstation disparados. E aí o mais recente de Play 5 que chegou aqui é o Uncharted Coleção Legado dos Ladrões. Que é essa versão aqui, que é remaster do Uncharted 4 e o Lost Legacy, né. Que é uma versão bem maneira desses jogos. É uma versão definitiva de jogar eles mesmo. Com modo de 60 frames ou 120 frames. Audio aprimorado. Tudo com o controle do Play 5, né. As interações. É muito louca. E como eu sou louco por Uncharted, eu ainda vou rezerar os dois nessa versão de Play 5. Que é irada, tá. Falando em Uncharted, nós temos os próximos pra mostrar. Só comentar um jogo de Play 5. Que vai chegar, basicamente dois dias de eu gravar esse jogo, vai chegar aqui ainda. Que é a do Horizon Forbidden West, né. Como eu acabei gravando o vídeo antes, né. Então ele não vai estar na coleção. Mas com certeza eu vou ter o Horizon Forbidden West na minha coleção também. Inclusive, né. Eu tô postando esse vídeo na semana de lançamento do Forbidden West. Assiste aí os vídeos que eu fiz essa semana. Clica aí no card e tudo mais. Pra ver minhas opiniões e tudo mais. Sobre esse novo jogo do Horizon que é incrível. Mas em breve vai estar na coleção também o Horizon, tá. Mas vamos lá então. O Uncharted Remastered. E aí temos a coletânea do Uncharted de Play 4, né. O Uncharted 4, normalzão. O Lost Legacy, né. O Uncharted Nathan Drake Collection. Que é um 1, 2 e 3 remasterizados pro Play 4. E, inclusive, saindo um pouco de Play 4 aqui. Tem que mostrar já que é coletânea. O Uncharted Golden Ebs de PS Vita. Que é o único que eu não zerei até hoje. Ainda tem que pegar meu Vita com calma e zerar ele. Mas também é muito maneirinho. Jogo incrível de portátil do Vitão. Do Vitão, tá ligado? É foda. E aí, agora a gente vai direto pro Playstation 4, né. Mas os jogos de Playstation 5 estão aqui. Agora dá pra dar spoiler, né. Coloca assim, ó. Pra ficar, mostra o que vocês já viram aqui, né. Então esses são os jogos de Play 5. Só vai entrar o Horizon ainda aqui. E o Uncharted que eu já mostrei. E falando em Naughty Dog. Temos também nosso querido The Last of Us remasterizado. Tenho que ter esse jogo na coleção com toda certeza. Espetacular, maravilhoso, meu amorzinho. E claro, junto com ele, o The Last of Us Parte 2 também, cara. Que é outro jogo espetacular. Ainda quero zerar ele de novo no Play 5. Porque eu não cheguei a jogar ele com a versão 60 frames, né. Que ele atualizou no Play 5. Eu zerei ele duas vezes no Play 4. Outras era no Play 5. E junto com ele eu tenho essa edição especial também dele. Que a Playstation mandou no lançamento. Que é irada, né, ó. Que vem com o Steelbook e tudo mais, mano. Você é louco. Que edição linda demais, ó. Olha o Steelbookzão sensacional com a Ellie e com a Abby, mano. Olha que muito louco. Esse Steelbook é lindo de doer, cara. Inclusive aqui, né, ó. Com o jogo, trilha sonora. Tô louco. Sai fora. Meu xodó e com o livrinho de arte ainda por cima, né. Muito, muito brabo. Então The Last of Us 1 e o 2. E a edição especial do 2. E aí temos o Marvel's Spider-Man do Play 4, né. Já que não tem uma versão física dele do Play 5. Não teria atualizado. Então tem que ter o padrãozão aqui mesmo. Que é maravilhoso, né. Espetacular. E o Ghost of Tsushima, que também eu tenho a versão do Play 4 dele. Mas inclusive com a Steelbook, que também é linda, né. A PlayStation também mandou. Olha que sensacional esse Steelbook. Todo style, né. Com a versão de Play 4 do jogo. Então temos ele The Play 5 na versão remaster, né. Versão melhorada, né. Remaster e tal. Com a versão Steelbook dele aqui. E aí como eu comentei, né. Temos o Horizon Zero Dawn também. Que é maravilhoso. Muito bom. E em breve vai chegar o Forbidden West pra PlayStation 5. Infamous Second Son. É um dos jogos mais underrated do Play 4, né. Se você tem um Play 4 hoje em dia. Tá comprando de jogo com esse jogo, mano. O jogo é sensacional. E ele no Play 5 tá melhorado. Inclusive, em quem for comprar o Play 5. Ele tá melhorado. E fica lindo de doer no Play 5 em 4K60. Cara, um dos jogos mais bonitos de jogar no Play 5 hoje em dia. Sendo que é um dos primeiros que saem no Play 4 de tão louco que é esse jogo. E aí temos também The Last Guardian. Outro jogo também underrated, né. Meio injustiçado. Porque eu acho ele muito bom. Muito divertido. E por fim, o Shadow of the Colossus Remake. Por fim dessa pilha, né. Porque não acabou ainda. Mas dessa pilha acabou. Então Shadow of the Colossus Remake também é iradíssimo. E agora vamos pra outra pilha aqui, né. Já foi uma. Então essa pode ficar no spoiler aqui. Vou fazer assim, ó. Aí. Sem derrubar tudo. Sem quebrar tudo. Senão fica feio. Aí temos, por exemplo, Days Gone. Outro jogo sensacional também. Muito divertido. Pena que a PlayStation falou que não vai ter continuação pra ele, né. Vamos fazer o estúdio dele fazer uma outra franquia. Mas Days Gone é irado. E temos também a Steelbook dele aqui. Que é muito louca também. Com coisas especiais. Eita. Tem um papelzinho e caiu, mano. Tem mais coisa aqui. Acho que o CD tá ali. Mas enfim. Tá tudo aqui a edição. Porque ela veio na edição de colecionador, né. Que eu recebi do jogo. Eu tenho estátua dele aqui também no quarto e tal. E olha só. Death Stranding mais uma vez. Porque eu também tenho ele de PlayStation 4. Mas também tem o Steelbook. Cara, eu sou louco por Steelbook. É uma parada que eu sou apaixonado. Até que eu compro só Steelbook sozinho. Às vezes só pra ter. De tanto que eu pago o pau pra ele. Então olha esse do Death Stranding. Que louco também, fi. Da versão The Play 4 do jogo. E aí temos, né. Da série Souls aqui. Temos o Play 5. Então temos Blood Board também. Por mais que eu não joguei ainda. É obrigatório ter esse jogo. Um dia ainda jogarei. Pra minha lista de jogos zerados no PlayStation 4 ficar completa. E junto com ele. Temos o Sekiro também. Que é o que eu mais joguei. Eu joguei umas 15 horas de Sekiro. Né. Curti pra caramba. O nosso combate desse jogo é irado. E tem o Steelbook. Que na época a Activision mandou também. Que essa Steelbook é bonita. É azulzinha. Meu amigo. Que Steelbook sensacional. Tá ligado? Com cartinhas aqui e tal. Muito louca. E aí temos o meu xodó dos jogos de zumbis aqui. Que é o Resident Evil 2 Remake. Que é sensacional. Não tenho o que falar dele também, né. Muito louco. E com a Steelbook dele também, né. Eu ganhei de presente também. Com o símbolo da Umbrella. Com aquele sorriso malevolente de zumbizão na cara aqui, ó. Zumbi que não foi no dentista. E o joguinho aqui também. E aí pra complementar o Resident Evil 2. Tem o Resident Evil 3 também. Que não é tão maravilhoso quanto o 2. Mas também é muito bom. Eu gosto dele pra caramba. Resident Evil eu só tenho isso, tá. Não tenho o 7 e tal. Eu ainda pensei em aumentar minha coleção de Resident Evil. Mas é tanto jogo. Eu não sou tão fã da saga assim. Eu deixei só meus favoritos mesmo. Que é o 2 e o 3 Remake. Que é o formato de Resident Evil que eu mais gosto, tá ligado. Aí aqui meio perdidão o PES 2020. Só pra ter um PES. Vocês sabem que eu sou fifeiro. Mas o PES é só pra pelo menos ter uma opção de jogar PES. Se eu for receber um amigo e ele fala. Não, nunca joga o FIFI. É só PES. Tem um PES pra jogar. Dá pra brincar, tá ligado. Temos o Ratchet Clank Remake do Play 4 também. Então tem o do Play 5 novo. E tem o do Play 4 Remakezão. Que é irado também. Super divertido. Medieval. Que é um remake também. Que é pouco falado do Play 4. Mas que é irado também. Pegaram o jogo de Play 1. Refizeram ele. Botaram gráficos insanos. E dublagem portuguesa do Brasil. Muito legal o trabalho que fizeram aqui. E é um jogo muito divertido. Temos Gravity Rush 2. Que é outro exclusivo muito aclamado. Underrated também. Mas aclamado. Quem o jogo gosta muito. Que eu ainda preciso jogar 1 e o 2. 1 eu tenho digital. Eu tenho 2 em mídia física. E o PlayStation VR. Cara. Eu tinha alguns jogos dele. Só que eu vendi o meu PlayStation VR. Porque eu peguei o Oculus Quest. E mostra aí na tela, editor. Qual que é a diferença dos dois. Mas o Oculus Quest é outro nível. Vamos ver se o PlayStation VR do Play 5. Bate de frente e tudo mais. Porque o Quest é só botar na cara. Sem fio. Sem câmera. Sem nada. Enquanto o PlayStation VR é mó complexo. Pra você montar ele e ficar jogando. Ainda mais agora que eu me mudei pro apartamento. Que é um espaço menor ainda. Mas eu tenho um jogo em VR dele. Só porque eu acho ele tão irado. Que eu tenho que ter esse jogo. Pelo menos guardado. Que é o Blood and Truth. Esse jogo é sensacional mano. É muito da hora. Ou já comentei. É como se fosse um Uncharted VR. Com gráficos ultra realistas. Então um jogo de VR eu tenho. E aí temos aqui. Tony Hawk's Pro Skater no mais 2. Que não foi lançada a mídia física dele no Brasil. Tive que pegar da gringa. E foi mó caro. Mas pelo menos eu tenho. Vocês sabem que eu tenho minha coleção completa de Tony Hawk. Faltava esse cara. Quando eu consegui pegar o PG pra Playstation 4. Que dá o upgrade gratuito pro Play 5 inclusive né. E se você quiser ver minha coleção completa de Tony Hawk. De todos os jogos da saga. Clica aí no card pra assistir. E aí temos aqui. Mass Effect The Legendary Edition. A trilogia remasterizada de Mass Effect. Pro Play 4 e Pro E5 também né. Que é irado mano. Que coletânea bem feita. Só tem um problema que me dá raiva nela. É que essa filha da mãe. Não tem legenda em português do Brasil. Os caras me mandam um remaster irado desses três jogos. E não põe na agenda véi. É foda. Mas vocês sabem que eu amo Mass Effect. E essa remasterização. Tirando o fato de não ter legenda. É irado. E eu precisava até na minha coleção. Outra coisinha que temos aqui ó. Cyberpunk 2077. Yes baby. Thank you. Tapa na gostosa. Cyberpunk mano. E na verdade eu recebi a edição de colecionador disso aqui. Lá direto da Polônia. Se The Progress already mandou. Então veio com essas capas especiais. To book iradíssimo e tudo mais. E agora que o jogo saiu a sua versão melhorada pra Play 5. Que eu vou jogar pra valer o Cyberpunk né. Agora que passou mais de um ano. Eles melhoraram o jogo finalmente. E dá pra gente sentar e jogar com mais gosto. Mas é inegável que a edição física dele mesmo ó né. E o Steelbook então é mais louco ainda. Muito foda. A versão física não tem o que falar. E aí temos aqui pra quase finalizar. Vocês vão perceber que tá faltando uma saga aqui ainda. Nós temos. É o mesmo jogo. Só que em duas capas diferentes. Que é o Horizon. Eu ia falar Forbidden West. É o Horizon Chase Turbo. Tá ligado? Que são jogos que na verdade é um jogo brasileiro. De corrida estilo Top Gear lá do Super Nintendo. Você lembra? Bem remanescente de Top Gear. Mas com gráficos 3D. Super divertido cara. Pra jogar de 1 e 2. E que aí né. Quando saiu uma expansão do Ayrton Senna. Isso mesmo cara. Que é muito legal ó. Que é o Senna sempre né. Eles mandaram a versão física dele. Então já tinha o jogo. Que eu acho irado né. Até pra gente apoiar o mercado brasileiro de games. Que é irado o jogo. E aí saiu a versão com a expansão do Senna. Mandaram essa capinha diferenciada. Então tem os dois aqui. E é claro né. Que tava faltando quem? Tava faltando o nosso querido amigo. Cratão. Brabo. Nervoso. Né. E nós temos aqui. Eu vou mostrar até mais do que o jogo de Play 4. Que é a minha coleção de God of War atualizada né. Então temos todos os God aqui ó. Mostrar um de cada vez. Vixe. É muita coisa pra mostrar. Vamos lá no ordenador aqui. God of War Collection de PS Vita. Que é o 1 e o 2 remasterizados pro Playstation Vita. Que é irado aqui mano. Foi difícil achar esse carinha hein. Com a fitinha né. Aqui ó. Que é a fitinha mano. Foi difícil achar esse cara hein. Tá um tanto raro esse filho da mãe aqui. Tanto que eu paguei carinho nele. Então God of War Collection de Vita. Aí nós temos os God of War DPSP. Com o de skin e tudo. Que é o God of War Chains of Olympus. E o God of War Ghost of Sparta. Né. Tem os dois aqui ó. Com o CDzinho tudo manual e tal. Completinho. Também foi difícil de achar. Os caras tão cobrando uma fortuna nesses carinha aqui. Justamente por ter se tornado algo raro né. Mas achei as versões completinhas de cada um. E aí indo pro Playstation 2. Temos o God of War 1. Originalzão de Play 2. Também com o manualzinho tudo completo ó. Tudo lindo né. E o God of War 2 de Playstation 2. Também ó. Muito louco né. God of War é maravilhoso. Dois CDs ó. CD bônus e tal. Muito topzera. 1 e 2. E aí indo pra Playstation 3. Nós temos essa coletânea aqui. Que é um steelbook só que eu tenho. Mas que tem tudo aqui tá ligado. Pera aí. Foi assim. Aqui. Tem o God of War 3 de Play 3. 1 e o 2 remasterizado. E os 2 de PSP também remasterizado num disco só. Todo mundo aqui. E é claro. O God of War Ascension. As capinhas vão ficando enferrujadinhas né. Dá uma dó cara. Dependendo do modelo. Se ela é muito pretinha e tal né. Ela vai enferrujando. Então a do Ascension também. E aí nós temos né. Pera aí. A filha tá ficando alta aqui. Toma cuidado pra não derrubar tudo. E aí nós temos o God of War 3 remasterizado pro Playstation 4 né. Que roda bonitão no Playstation 5 também. E por fim. É lógico. O nosso querido God of War 2018 de Play 4 né. Capinha dele aqui. Bonitão. CDzinho. Cartinha da Sony. E a Steelbook dele. Da edição de colecionador. Olha que louca também cara. Essa Steelbook zona. Brabíssima mano. Então eu tenho dois God of War de Play 4 né. Um na Steelbook. E um na caixinha normal ali. Agora falta só o God of War e o Narok. Pra completar essa coleção né. Vamos ver quando que o jogo vai sair. Mas enfim mano. Olha o tamanho dessa pilha. Essa é a minha coletânea de jogos de Play 4 e 5. Pelo menos até agora. Teremos mais jogos né. A Longo que for saindo. Mais jogos. Como por exemplo. O Horizon Forbidden West. Que em breve vai estar aqui. Comenta aí o que você achou. Quais são os seus jogos favoritos. Dessa lista aqui. E quais jogos você acha. Que eu devia adicionar essa coleção. E por qual motivo. Você sabe que a coleção que eu faço aqui. Não é de qualquer jogo. São jogos que são importantes pra mim. Ou alguma coleção. Ou que são exclusivos do console. É assim que eu gosto de colecionar. Eu não pego qualquer. Todo e qualquer jogo. Tá ligado? Então comente qual você acha. Que deveria estar aqui também. E fique ligeiro. Que amanhã eu vou trazer minha coletânea. De Xbox atualizado também. Tem muito jogo pra mostrar pra vocês. Assista o vídeo do meu setup também. Que ficou bem legal. Pra você conhecer como tá tudo isso aqui. E é claro. A minha TV até desligou. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Deixa o like. Vejo vocês numa próxima. Muito obrigado. Um grande abraço. E aqui. Esse é o meu vídeo sempre. Se dão do game. Falou. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma